Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mano, acabei de lavar minha moto, já lavo eu, sujando a bichinha, mano. Raiva! Ó, freio. Passar por aqui pros... Pessoal que caminha num xaropá. Vai nóis passar por aqui de novo. Ó, saiu um fogo ali. E aí, você tá doido. Não tá vindo, não tá vindo. Ó. E lá, vamos nós. E aí, essas mangas. Acho que o povo já não me aguenta mais, hein rapaziada. Esse vídeo aqui eu vou fazer, mandar ele pra vocês aí totalmente sem edição. Só um rolêzinho mesmo. Darf aí no foginho? Ei. É, mano, hoje tá parado Vai chover, parece Ó Cê tá dando Quem viu meu último vídeo, mano, sabe que eu pus esse USA Racing aí, ó Pra dar uma zoada Vá, 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 Vá 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 É, espera passa, né? 2 horas depois Ah стала Vá 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 Nós gostamos do desacato A hora que é pra sair fogo não sai não Olha aí, sai um Como eu falei, nós gostamos do desacato Tava tentando voltar no grau com ela rapaziada Mas mano A empreagem dela já era A empreagem dela não sobe nem Nem na subida rapaziada Nem na subida não tá subindo Mas tá subindo fácil de jeito nenhum Um Chama Não é fuga né rapaziada Ainda bem que eu não virei ali Ela está bem ali Vou passar reta agora Não é fuga não rapaziada Só não vou caçar encrenca né Chega Esse aí é o vídeo rapaziada Até o próximo né Alô Fui Tchau